Oi, pessoal! Recebo muitas mães no Instagram e também aqui no YouTube que acabaram de descobrir que seus filhos têm autismo. Ou receberam o diagnóstico agora, ou realizaram agora, perceberam agora que os filhos têm sintomas, mesmo com os médicos não dando o diagnóstico. O que vocês podem fazer? Por onde começar para ajudar seus filhos? A primeira coisa que você vai precisar é ter um psiquiatra da infância e da adolescência ou um neuropediatra acompanhando a evolução do seu filho. Você precisa ter um médico, não só para ver questões relacionadas à medicação, que às vezes são usadas para casos como autismo, mas também para um médico acompanhar a evolução da criança, acompanhar periodicamente, organizar com a equipe o que ele está achando do quanto a criança está melhorando. A segunda coisa é respirar fundo e tomar cuidado com as informações que a gente acha na internet relacionadas à cura ou a mudanças, milagres radicais em casos de autismo. Isso ainda não existe. A gente só consegue melhorar e fazer a criança com autismo evoluir com muita terapia comportamental, com muito tratamento multidisciplinar, cuidando dessa criança. A terceira coisa importante é você ter um terapeuta comportamental especialista em desenvolvimento infantil ou especialista em autismo para acompanhar o seu filho. O que o terapeuta vai fazer? Ele vai montar um programa de tratamento, ele vai montar passos objetivos, metas para serem atingidas nos próximos meses e precisa fazer a reavaliação dessas metas junto com a equipe, junto com os pais, periodicamente para ver se a criança está evoluindo, se ela não está evoluindo, traçar os planos ou as justificativas do porquê que acha que essa criança está melhorando, se ela poderia, com alguma outra estratégia, melhorar ainda mais, mas você precisa ter um profissional que você saiba que é especialista, que saiba o que está fazendo. As últimas pesquisas demonstrando eficácia no tratamento de crianças com autismo mostram que a gente precisa colocar de 15 a 25 horas semanais de estimulação de terapia comportamental para essa criança em casa. Claro que isso também envolve terapia com outros profissionais especializados, com fono que faça terapias especializadas em comportamental, com TO que faça integração sensorial. É assim que a gente consegue melhorar os sintomas de autismo de uma criança, com muita terapia, com muito trabalho. E o quarto passo importante para você buscar agora e procurar seguir é orientação de pais, orientação para o que vocês podem fazer em casa, para estimular essa criança enquanto vocês brincam, tem formas de estimular brincando. Aqui no canal você encontra vários vídeos falando sobre brincadeiras e como estimular de uma forma legal para as crianças. Eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição. Procura também orientação coaching parental para saber como que vocês podem, na rotina da criança, aumentar as comunicações delas, as comunicações funcionais na hora de comer, na hora de tomar banho, como vocês podem introduzir na rotina algumas estratégias que façam com que essa criança tenha mais atenção, aumente a comunicação, tenha mais interação com vocês. E a quinta e última dica é você procurar pessoas que estão na mesma situação que você. Procurar mães que sabem e sentem na pele o que você também está passando. Existem algumas mães que criaram sites muito bacanas, baseados em informações científicas. Esse é o filtro que você precisa tomar cuidado em fazer. Então fique atento aos vídeos aqui, se inscreve no canal porque assim você recebe a notificação de outros vídeos que vão sendo lançados toda semana. São dois vídeos por semana agora. Fica com a gente, se gostou dá um joinha. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.